Como vender mais? Mas eu tô falando como vender mais de verdade. Se você tá assistindo esse vídeo e quer vender mais no seu comércio, na sua loja, fica comigo até o final desse vídeo que sem nenhum tipo de enrolação eu vou te abrir o jogo, eu vou te mostrar realmente como você pode criar uma estratégia ou melhor, algumas estratégias pra você vender mais. Talvez hoje você é lojista, tá iniciando o negócio, tá vendendo, mas tem dia que não vende, tem dia que as coisas não... tem aquele dia ruim, que a venda foi muito baixa e tá chegando o final do mês, o dinheiro tá curto. Você tá achando que não vai vender o suficiente pra pagar o seu aluguel, seus funcionários ou até mesmo as suas contas e tá com aquela sensação que você tá girando mas não tá sendo suficiente pra suprir com as suas obrigações. Perde noite de sono, fica extremamente preocupado, se mata de trabalhar e o seu fornecedor tá ganhando dinheiro, o seu cliente comprando barato e no final das contas, você, pobre lojista, batalhador, revendedor, não tá ganhando. Essas coisas estão acontecendo com você? Então, meu amigo, fica nesse vídeo até o final, meu amigo, minha amiga, que eu vou te dar o caminho exatamente como você pode aplicar, como se aplicar hoje, amanhã, essas estratégias e fazer o jogo virar tanto no online ou numa loja física. Fica comigo, que esse vídeo vai ser o melhor que eu já fiz. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse canal é o que se chama Alcatel no Marejo. Me chamo René Sandrini, sou fundador da Sandrini, comecei uma pequena rede, tenho uma pequena rede de lojas hoje, comecei do zero, veneno, no carro. Em 2011, 2012, a primeira loja. Primeira loja. A gente fabrica roupa e vende em lojas físicas, no online, e é isso aí. Bom, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que deve estar acontecendo com você? Você tem uma despesa fixa de, sei lá, 50 mil reais, 10 mil reais, 100 mil reais, e a conta não tá fechando. E antes de tudo, que você precisa fazer uma análise se você trabalha com venda de produtos físicos, roupa, eletrônico, seja lá o que for. A primeira lição de casa que você precisa fazer é isso aqui, Vem aqui. Então vamos lá. O que que leva você hoje tá com pouca venda? Primeiro estudo que você tem que fazer é o quê? É que, ó, ó, pega esse primeiro pilar aqui. pra você fazer um aumento de venda, é importante você ver o quê? Estoque, tá? Principalmente se você já é um lojista hoje. Às vezes, meu amigo, a sua conta não tá fechando, mas você tem lá uma c**** de estoque parado, aquelas camisetas de uma linha que já saiu, aquele vestido, aquela peça, aquele item que tá parado no teu estoque. E o que que acontece? Pra você vender mais, você precisa se livrar, primeiramente, de um grande vilão que é estoque parado. Esse aí é um tipo de coisa que eu falo assim que acontece na maioria das vezes que eu vou mentorar algum lojista, algum empresário que eu dou mentoria. O cara, ele precisa vender mais, mas aí ele vai encalhando. Ele comprou de um fornecedor X 10 mil. Tá? 10 mil ele vai comprando por mês desse fornecedor. Tá? E desse fornecedor ele tá girando um item ou outro e vai ficando o cauda longa. O que que é cauda longa? Vou desenhar aqui. Ó, esse desenho que eu vou fazer aqui pra você é uma cauda. Imagina que isso aqui é uma cauda que é uma cauda. Tá? E aqui é o curva A. Tá? O que que é o curva A? É, por exemplo, aquele produto campeão seu que mais vende esse item aqui é o teu produto campeão. Ele tá aqui no topo. Só que aqui te dá uma margem menor. Ou seja, aqui você no seu produto Curva que você vende um produto por 100 reais, por exemplo, você rentabiliza, te sobra no teu bolso 10 reais de lucro. Então, quer dizer que você tá tendo um lucro de 10%. Tirando, despesa, aluguel, não vou entrar nesse censo. Então, esse aqui é um produto que gira. E às vezes, o que acontece? Esse item já praticamente do fornecedor que você tá comprando 10 mil, esse item tá ficando muito... Tá tendo ruptura no teu estoque. Você tá com pouco item no seu estoque desse produto Curva A. E aí, desses 10 mil que você tá comprando do fornecedor X, 7 mil, você tá concentrando em comprar o Curva A. Só que aqui, os outros 3 mil já são outros produtos que vão tá aqui mais na Curva B. Tá? Produtos que vão girar menos, tá? Mas vão te trazer uma rentabilidade, por exemplo, você vendeu aqui por 100. Esse mesmo produto te trouxe 20 reais de lucro. 20%. Então, a Curva B, se aqui gira 100 peças por mês, aqui já vai começar a girar 30. 20, vai. Vai começar a girar 20 aqui. Presta atenção pra você entender a lógica. E aqui, desses produtos que você vendeu, vai ter sempre um restinho aqui que você vai vender 10 peças ou até menos. Menos de 10 peças no final da cauda longa. E aqui, nesse final da cauda longa que você, sei lá, girou 10 peças, aqui que é o Curva C. Que é bem no final. Ou seja, um produto específico. Por exemplo, uma camiseta escrito, aquela colorida lá que a moda gay usa, LGBT, que fala, né? Então, já é um produto mais cauda longa. O que quer dizer? Que é um produto mais específico. Que é um determinado tipo de cliente que busca. Por exemplo, o que é um outro produto cauda longa? É um produto tipo, camiseta, moda evangélica preta. É um público específico que vai usar. Só que aí, quando você vende também, você consegue rentabilizar mais. Aqui, tá uma pegadinha que vocês não conseguem aumentar a venda por causa disso. porque o curva, a cauda longa, vai te enchendo de estoque. Então, você vai deixando aqui, todo mês, 2 mil, 3 mil. Se você compra 10 mil por mês, você sempre vai deixando 2, 3 mil reais aqui na cauda longa. E aí, onde mora o perigo? O teu dinheiro que tá sendo investido, você tá deixando um estoque muito cauda longa que gira devagar aqui. Então, talvez, tá na hora de se você quiser vender mais, de você ser estratégico. Porque o que importa sempre é a régua final. Tá? O que é a régua final? Se aqui deu 10 reais de lucro, aqui deu 20 e aqui deu 30, às vezes, vale a pena você ficar no 0x0 nesse produto aqui. Se você tá ficando com estoque grande. E aqui, se você fizer uma continha de padaria, um produto que te dá 10 reais de lucro, outro que dá 20. e esse que é o calcão da longa, você vai levar 10 reais de prejuízo pra pôr pra fora oxigenar? Se você fizer aqui, ó, 10 reais mais 20 são 30. 30 menos 10 vai dar 20 reais. Ou seja, você tá levando prejuízo em algum item, mas você pode fazer uma ação com determinado tipo de produto e chamar cliente. Vou dar um exemplo que você vai arrebentar de vender amanhã no teu comércio. Um exemplo muito simples. Pensa comigo, meu amigo, meu amigo, minha amiga, que o teu curva A, a partir de hoje, você vai pegar, em vez de ter 10 reais de lucro na régua final desse produto, você vai começar a trabalhar no 0x0, tá? Você não vai ter lucro nesse item, tá? Então aqui, 0, tá? Aí aqui, no produto curva B, você vai ter 20 reais de prejuízo. Aliás, vamos melhorar ainda mais aqui. Vamos imaginar que o teu curva A vai te dar até prejuízo, ó. Você vai pegar um produto curva A teu, curva A, você vai pôr um preço agressivo. Então vamos pôr que vai te dar 5 reais de prejuízo esse produto. Só que aqui, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui seja o pão da padaria ou uma camiseta lisa. Aqui já seja uma camisa estampada que você ganha uma margem maior ou algum produto tipo, que poderia ser comparado na padaria com uma mortadela. Aqui no pão, você tá perdendo dinheiro, ou seja, numa camiseta lisa tua, num produto de combate. Aqui você tá ganhando 20. E aqui no calda longa, você de repente tá ganhando 30. Então, gente, o que vocês podem fazer? Fica agressivo num item, fica agressivo num item, ponha uma oferta de 3 dias. 3 dias, 3 dias. Faz uma oferta relâmpago, tá? Ó, a oferta vai começar hoje, na quinta, e termina no sábado. Ou começa na segunda e termina na quinta. Bota data, porque tem que ter começo, meio e fim. e não ficar nesse negócio, aí eu faço depois o preço pro cliente. Não, mesmo que você não vendeu o estoque inteiro, já, pega, termina, acabou, leva esse estoque um tempo pra tua casa, pra um barracãozinho, pra um quartinho, pra mostrar que você vendeu, mesmo que você não venda tudo. Mas a tua palavra no comércio tem que ser dita. Na hora que você fala que você pôs uma promoção, você não pode, tipo assim, ficar, eu faço depois semana que vem, mês que vem, você tem que gerar senso de urgência, ó, ó, senso de urgência, velho, pro teu cliente. É hoje, é agora que você tem que vir comprar, porque vai acabar essa oferta. E depois, já é, Elvis. Tá, com base disso que a gente conversou, o que você vai fazer? A promoção começou na quinta e vai até sábado. Crie um combo, porque alguém tem que pagar essa conta aqui dos cinco reais negativos. Então, você faz uma conta assim, ó, levando três camisetas ou um quilo de pão, ou seja, lá o produto, mais, tá, três camisetas, mais uma gola polo, que é onde você ganha os vinte, você faz um, um combo casado. E aí, se você fizer uma continha de padaria aqui, ó, menos cinco, que é o produto que você tá levando prejuízo, menos vinte, vai dar quinze reais de lucro, tá? Na teoria, parece assim, p***, vocês, empreendedorismo de palco, a gente vê um monte aqui na internet de gente falando coisa que não existe pra vocês. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, você vai perdendo um produto e já forma ali, ó, tem limite de compra, você só pode comprar três peças por CPF desse item e aí, você já vai e coloca um item casado. Então, por exemplo, três camisetas mais uma calça que você tá tendo um lucro, que você tem um lucro, um kit fechado, três camisetas e uma calça, custa tanto. Ou, de repente, camiseta 29 e 90 pra você ficar no 0 a 0. Mais uma calça que custa 100 e você tem uma margem de lucro, você cria um combo. Então, criar um combo é importante. Você pode também fazer o quê? Colocar uma oferta agressiva de um único item pra trazer tráfego, tá? Traz tráfego, isso serve pra e-commerce, pra loja física. Trouxe tráfego? Se for no físico, você vai oferecer outra coisa. Em loja física, é muito difícil uma pessoa que só vai comprar uma coisa não levar outra. É igual ao mercado, você vai lá pra comprar cerveja na promoção, você sempre acaba levando uma coca, um carvão, alguma outra coisa. Um pedaço de pão, um pão, uma melancia, você leva algumas coisas sempre no mercado. Não é verdade? Isso acontece com vocês ou não? Acontece? Então, em loja física, funciona muito ter um item estratégico pra trazer gente e aí você vai converter, vai explicar, olha esse produto. E no e-commerce é a mesma coisa. De repente, o seu frete é, por exemplo, em marketplace ou site próprio é acima de R$79 frete grátis. Então, você pode fazer, limitar uma ação com ticket médio tipo um produto que custa R$70 e colocar uma peça por cliente. Ou que custa R$35 e você limita a partir de R$79 o frete é grátis. E aquelas peças são limitadas por CPF 2, por exemplo. Então, deu R$70. O cara vai ter que comprar um outro produtinho teu pra ajudar. E aí é onde acontece a mágica que isso acaba fechando a conta. E principalmente pra quem não tem cliente. Você vai estar captando cliente novo. Principalmente no ramo de roupa. Loja física, principalmente. E e-commerce também. Quem comprou uma vez, volta. Para pra você pensar numa coisa. Você tá andando na rua de carro lá, você passa ali e você vê um restaurante. Quando você entra nesse restaurante e come, a chance de... Se você gostar do atendimento da comida, é mais fácil ainda você voltar. Concorda no que eu tô falando, Felipe? Concorda? Agora, você nunca foi num lugar e você fala, mas depois que você descobre e vai, é muito mais fácil você voltar. Então, o jogo de uma promoção pra você vender mais é você captar um cliente. Você pegar o contato dele, você falar com ele, você se relacionar com ele. Você tá comprando um cliente e pôr no estoque pra fora. Você tá sem dinheiro porque você tá com muito estoque às vezes. E você também talvez não tá conseguindo vender mais porque você não tá fazendo campanhas, você não tá fazendo ações. Cara, tem que fazer ação. O teu fornecedor, seus parceiros tem que te olhar e falar assim, pô, aquele empreendedor, aquela empreendedora é do volume, compra, e aí onde você consegue melhorar o teu poder de compra. Se hoje você tá comprando 100 peças por mês, tá pagando 10 reais em cada uma, na hora que você começa a fazer volume, você derruba teu custo pra 9, 8 reais, que isso já representa coisa de 10, 15, 20% do teu custo. Entende por que que hoje a conta não tá fechando? E é assim que você vai vender mais. Tá? Isso daqui são algumas das ações que eu vejo. Estoque, falta de ação e uma coisa, meu amigo, que eu falo que isso aqui é a cerejinha do bolo. Empreendedor, se você hoje é empreendedor, aqui ó, a veia tua tem que ser muito comercial. Se hoje você é uma pessoa que você não tem um comercial tão forte, talvez seja melhor ter um sócio. Porque sou um bom administrador no comércio que não sabe se vender, que não sabe na hora que o fornecedor chega, chega e fala, ó, eu vou comprar do C. a gente vai ser parceiro de negócio. Eu vou ajudar você, meu amigo. Bater a tua meta e nós juntos vamos ganhar. Vamos. Você viu? Você tá se vendendo. A vida é uma venda. A gente negocia a todo momento. Até com a esposa, com o funcionário, com a mãe, com o filho. Você tá negociando sempre, ó, eu não vou poder esse sábado, mas eu chego às quatro horas porque às cinco eu tenho um compromisso porque às três eu não vou... É uma negociação. Você tem que saber se vender. É a mesma coisa na Sandrine. Eu, Renan, o cliente chega, põe o take, põe o take aí, põe o take aí. Eu põe o tênis no pé do cliente. Põe. Vocês estão vendo? Ó, ó, ó. Tá vendo? Eu coloco até o tênis no pé do cliente. Quer dizer que eu fico em todas as lojas toda hora? Não fico. Porque eu tenho gente que tá me ajudando lá. Mas eu... É a humildade, é o jeito de você se lidar. O cliente chegou na tua loja, cara, trata bem. A gente fez uma pesquisa, vocês não vendem mais às vezes, não é porque vocês não têm um produto bom. Não é porque não montou a loja, não é porque o preço tá fora, sabe o que que é? Atendimento. Isso até serve no e-commerce. Nas plataformas, nas respostas que se dão. Hoje é muito valorizado atendimento, resposta, resolver problema, deu defeito no produto, você vai trocar. Tá? Então, gente, é o seguinte, é hora de olhar pra dentro, fazer um bom controle de estoque. Deixo aqui pra vocês, ó, ó, o software Alcavi, que é um sistema que vai ajudar você a ter mais gestão, controle de estoque. O time do Alcavi faz uma reunião com você, te ensina, faz toda a implantação, te treina do zero, você e seus funcionários, treina do zero pra você desvendar de uma vez por todas. Como que faz pra fazer o controle de estoque, não ficar com dinheiro parado? Já teve muito aluno que eu dei mentoria. Começou a usar o Alcavi e já teve uma rentabilidade, um lucro maior. Porque o cara comprava, 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 era só ele olhar no sisteminha ali, ver o quanto que ele tava comprando de uma marca. A marca X ele tava comprando 10 mil. A marca Z ele precisava comprar só 5 mil. E aqui da marca X ele precisava ter comprado 15, só que tava tudo mal distribuído. Então sim, o software te ajuda. O telefone tá aqui caso você queira conhecer. Fala com o Thales, ele é um dos donos. Você vai falar com ele. Tá? Pra falar comigo sobre mentorias, quiser saber como funciona o meu programa de mentorias, é o mesmo número aqui, eu posso talvez estar sendo seu mentor. Tem muita coisa que às vezes aqui na internet publicamente eu não posso falar, mas que eu posso te mostrar como ser um líder, fabricar, vender online, vender em loja física, tributário, contabilidade, tem muita coisa. A mentoria é um papo onde eu e você tamo junto. Eu e você. Não é um investimento barato, já é mais para empresários e lojistas. Mas, caso queira saber, o telefone tá aqui. Você gostou? Tá? Eu acho que eu não enrolei ninguém. Eu acho que eu entrei um conteúdo muito de valor. Gostou? Curte o vídeo. Compartilha. Quando você curte, ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas e não deixa de aparecer para você numa próxima. Se você é lojista do segmento de roupa, comerciante, eu tô aqui para te ajudar. Eu já passei por muita coisa ruim, coisa boa. Eu acho que alguma coisa eu posso estar agregando aqui para vocês. Eu comecei do zero, não nasci, filho de pai rico. Então, curte esse vídeo que me ajuda. Aparece para você, se inscreve no Instagram, Renan Sandrini. E tem algum amigo seu que trabalha no comércio? Precisa vender mais? Precisa fazer acontecer? Tem um botão compartilhar, compartilha em grupo, compartilha com o comerciante, com o lojista. Vamos se ajudar. O Alcatel no Varejo foi feito para isso. Espero que de alguma maneira possa ter te ajudado. um grande abraço para você. Vamos para cima. Bora vender mais. Porque, cara, hoje eu falei uma coisa. Para tudo na vida tem jeito. Só para a morte que não. E já que nós estamos aqui vivendo essa vida louca, empreendendo no Brasil, vamos fazer história. Porque quando o caixão fechar, a gente vai ter uma história bonita para contar. E já que nós vamos lá. E já que nós vamos lá.